Bom dia, Cris! Como vai você? Bom dia! Que prazer receber você aqui no Espelho Mágico, Cris! O prazer é meu! Que é vontade, viu? E aí, você tá me achando uma boa aí, Masterchef? O que você acha? Tem jeito ou não tem, Cris? Tem, tem jeito, sim! É sempre possível, sim. A gente tem que praticar e tem que usar a criatividade que a gente vai conseguindo fazer na cozinha muitas coisas mesmo. Cozinhar é um dom, Cris? Será que cozinhar é um dom? Ah, não acho não. A gente pode praticar e conseguir cozinhar. Não precisa ter esse dom, não. A gente pode realmente tentar, tentar de novo, errar, fazer de novo. Sabe assim, a gente tem que insistir mesmo. Uma terapia, né? Todo mundo erra, né? Todo mundo erra, né? Eu, inclusive, erro várias vezes e faço de novo e faço de novo, entendeu? Ô, gente, a Cris, ela tem a página no Instagram, tá aí na tela pra vocês. Ela faz várias receitas muito simples. Então, eu falei, Cris, bora pro Espelho Mágico ensinar os nossos telespectadores a fazer pratos saborosos, simples e fáceis, não é mesmo? Então, roda a vinheta do Cozinha Descomplicada comigo, Patrícia Jou. Sabadão e hoje é dia. Um abraço aí pro Capela, que fez essa vinheta. Adoro essa vinheta, bonitinha demais, né, Cris? Ficou muito bacana mesmo. Pois então. Gente, a Cris separou três receitas fáceis pra ensinar pra vocês. Quais são as receitas, Cris? É a panquequinha de banana, né? Feita com aveia, mas pode ser com farinha de trigo também. Que tem várias versões que a gente pode fazer. Inclusive, até uma opção pra criança levar de merenda da escola e o lanche. E tem também a salada no pote, que é uma opção que a pessoa pode fazer pra semana inteira e armazenar na geladeira. E também tem a mandioca assada na fritadeira elétrica, né, que é uma opção. Não é frai, que bacana. Isso, não é frai. Essa daí eu acho que eu vou saber fazer, hein? Vai, vai sim. Olha, nós vamos começar, gente, com a panquequinha de banana. Você tem criança, fica sem saber que lanche vai mandar pra escola. Tá aliando aí uma fruta muito boa, que é a banana, né, rica em potássio. E também, assim, aveia. Não, com certeza. E essa panquequinha, ela é muito fácil. Você tem banana madura em casa, amassa a banana, mistura com ovo. Já tá o vídeo? Não, vai, vai, pode falar. Peraí que eu vou chamar, então. Alô, editor? Olha, tá no ar, gente. Tá aí a receita da Cris. Pode falar, Cris? É muito simples essa panqueca. Você vai pegar o ovo, amassar a banana, misturar o ovo. Não, isso aqui já começou tudo de novo. Peraí, volta aí, gente. Volta, volta. Volta porque já tava. Peraí. Pode ir. Essa panqueca é bem fácil. É só misturar o ovo, amassar a banana, a banana bem madura. Aí a gente mistura aveia, ou pode ser farinha de trigo também, uma pitadinha de canela, o fermento. Untou uma frigideira com um pouquinho de manteiga, muito pouco mesmo, fogo baixinho. E aí você vai colocar a massa. Essa receita rende cinco panquequinhas, mais ou menos. Fez as bolinhas, você vai virar a panqueca e já vai estar pronta. Fica bem fofinha mesmo. Aí você pode fazer a versão também com cacau em pó. A gente coloca uma colher de chá de cacau e aí mistura nessa mesma receita aí e vai virar uma versão com um pouquinho de cacau. Então ela vai ficar com uma cor diferente, um sabor diferente. Não leva açúcar. Pode usar cortadores pra fazer diferente, né? Se você não tiver cortador, pode usar faca também. Aí eu fiz um coraçãozinho só pra poder ficar diferente. Ai, que criativa! E aí quem tem criança em casa, chama a criança pra ajudar, sempre acompanhado de um adulto, né? O meu filho adora fazer comigo e ele coloca na merendeira dele e é uma opção muito bacana mesmo. Bacana, prático, saudável e uma receita barata também, né? Fica muito em conta, não fica o custo? Demais, muito em conta. Cris, todo mundo gosta, muito saudável. Eu faço dieta, adoro salada no pote. Gente, vamos dar essa receita agora? Vamos. Então vamos lá, editor. Na tela, tá passando aí a receita da Cris. Pode falar, Cris. Você pode usar qualquer tipo de pote de vidro e fazer o molho e colocar no fundo. Se você não quiser colocar o molho, pode fazer o molho à parte também. E aí a gente vai colocando legumes, vai fazendo camadas pra poder entrar em contato, não entrar em contato com o molho. Por último, a gente coloca as folhas, né? Que elas já estão lavadas e higienizadas. Finaliza com castanha e com semente, se quiser. Tampa, coloca na geladeira, vai durar de cerca de 3 até 5 dias. Tudo depende do molho que você usa. A gente pode usar um tipo de proteína pra poder fazer uma salada completa. Pode usar uma leguminosa, né? Também, que é um grão de bico, uma ervilha, uma lentilha. E aí a salada é muito fácil. Você vai deixar ela em pé, não vai misturar. Mas na hora de consumir, você agita e aí você mistura tudo. Então o molho já vai estar ali junto com a salada. É muito prático, dá pra levar pra fora. Ou pode fazer em casa mesmo e guardar. Então fica uma opção bem bacana de consumir várias vezes. Não pode ter preguiça, né? Gente, que criatividade. Essa daí da salada eu faço, viu, gente? Eu acho que eu faço. E dá pra variar bastante. Você pode usar vários tipos de proteínas, pode usar algum tipo de carboidrato também, como uma batata. Um frango desfiado, né? Isso, fica ótimo. Fica muito bom, não fica? E eu gostei das castanhas que você põe por último. Ah, dá uma crocância, fica bacana. Pode combinar frutas também, né? Sim, sim. Não tem kiwi, quem sabe, né? É, não, nessa daí eu até coloquei, tinha manga nessa daí. É, muito legal. Bacana mesmo, viu? E também é muito em conta. Fica muito mais em conta até e mais saudável você levar uma salada pro seu trabalho do que ficar almoçando fora todos os dias, né, Cris? Isso. E você pode fazer várias, igual aí. Tem o exemplo de uma. Só que a gente monta logo já, tipo assim, cinco saladas. E você cozinha, por exemplo, legumes no vapor e aí vai colocando. E você vai variando. Aí uma semana você faz uma variedade, na outra semana você faz outra. Então fica bem prático se você fizer várias de uma vez só. Final de semana, pede aquele tiragosto. Todo mundo gosta, não é mesmo? De um tiragosto. Mas você vai ensinar agora uma mandioca na airfry. Não precisa de fritura nenhuma, né, Cris? Como é que é? Vamos colocar o vídeo? Vamos. Essa mandioca é bem simples, gente. Você tem que escolher uma mandioca boa, né? Que na verdade a mandioca tem toda essa diferença, que às vezes a mandioca não tá muito boa. Mas cozinha a mandioca bem, já com tempero, né? Eu gosto de cozinhar já com tempero caseiro mesmo. Aí essa mandioca tem que tá bem cozidinha mesmo. A hora que você vai pegar na mandioca, você vai amassar e ela já vai tá praticamente desmanchando assim. Esse que é o ponto. Pra ela poder ficar no final macia por dentro e crocante por fora. E aí a gente coloca tempero, ajusta, por exemplo, coloca um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta-do-reino, um pouquinho de azeite. Não é muita quantidade de azeite. E vai colocar na airfry. A airfry já tem que tá pré-aquecida, né? E a gente vai colocar uma camada só de mandioca. Não pode ficar amontoando a mandioca, porque senão ela não vai assar por igual. Esse é o truque, né? Esse é o truque também. Não pode amontoar, senão você encher a airfry e não vai dar certo. Aí cinco minutinhos você dá uma agitada nessa mandioca pra ela poder ir virando os pedacinhos. A airfry é antiaderente, então dá certo aí, né? De você virar. E aí cerca de 10, 15 minutos ela já vai tá pronta, vai estar massinha por dentro e bem crocante por fora. Ai, deu água na boca, gente! Cris, tudo muito fácil. Quem quiser te contratar, pra você que é professora também personalizada de culinária, onde te encontrar? Deixa o seu Instagram. É, Cris Nutri Cozinheira, é isso. E, gente, lá no Instagram da Cris, que tá aí na sua tela, ela posta muita coisa interessante do dia a dia, muita coisa legal. Ela ensina a não desperdiçar os alimentos. Eu sou seguidora da Cris, né? Gostei aí da Doma também, né? Que linda! Mostra aqui, gente, na câmera, que coisa mais linda. Você já pensou ser maquiado aí por uma pessoa que faz a maquiagem toda com a boca? Isso é possível, gente. Um milagre de Deus chamado Clélia Rodrigues. Ela que é maquiadora profissional. Vamos agora conhecer esse milagre de Deus. Oi, Clélia! Fala comigo, minha querida! Bom dia! Olá, tudo bem? Boa tarde! Prazer! Que delícia conversar com você, com esse sorriso maravilhoso! Obrigada! Ô, Clélia, antes de eu conversar com você, eu quero exibir agora, eu vou pedir o nosso editor para colocar o vídeo para que os nossos telespectadores fiquem por dentro do que você faz. Não é isso mesmo? Roda o VT! Como que você é impossível, mulher? Você maquia as pessoas assim, melhor do que a gente, minha filha! Como é que isso é possível? Como diz você, milagre de Deus, isso existe! Conta a sua história pra gente. Você tem uma paralisia nos braços, é isso? Eu nasci com uma doença chamada artoglipose múltiplica, que são atrofiamento nos nervos. Há pouco tempo atrás que a gente descobriu que a minha mãe tinha pouco espaço no útero. E como lá atrás, eu tenho 27 anos, há 27 anos atrás, a ciência não era tão avançada como hoje. Isso! E não exigia muito ultrassom, não exigia dessas coisas da minha mãe, sabe? Então, ela não fez ultrassom, ela teve uma gravidez normal. Tudo que na grávida eu senti, ela sentiu. Pra todo mundo, a surpresa, até para os médicos, foi na hora de eu nascer mesmo. E aí... Foi aquele baque, né? Eu nasci com as pernas coladas na cintura, o pé encostando lá na orelha, cada um na orelha, sabe? E os bracinhos sempre atrofiados para baixo, sempre. Nariz obstruído, bem apertadinha que eu fui gerada. Meu Deus! Olha só! E esse sorrisão no rosto, né? E aí, me conta o seguinte, a partir de qual idade que você despertou o interesse em maquiar? Então, por a minha mãe não confiar em me deixar com alguém, porque cuidar de uma criança já é uma responsabilidade imensa. E cuidar de uma criança especial, isso duplica ainda a responsabilidade. E a minha mãe não confiava, né? A cidade era muito pequenininha, muitos preconceitos. E, infelizmente, a artoglipose múltipla naquela época era raro. Hoje em dia, eu consigo, já conheci várias pessoas com a mesma doença que eu. Mas, antigamente, não tinha isso. Então, a minha mãe me levava para trabalhar junto com ela. E minha mãe, cabeleleira, manicure. Então, ela sempre me... Ela atendeu a domicílio. Então, ela sempre me levava. Ela conta que me deixava no cantinho, assim, pertinho dela. E eu era uma criança muito quietinha. Eu ficava, vamos supor, brincando com os esmaltes dela. Minha mãe levava uma bonequinha. E eu ficava muito observando. Eu sou assim até hoje. Tudo que você estiver fazendo perto de mim, cozinhando, costurando, fazendo qualquer coisa, desenhando alguma coisa, aquilo ali me puxa, aquilo ali me atrai. Eu fico observando a pessoa fazer aquilo. Então, assim, eu capito muito rápido as coisas. Aprende só no olhar. Só no olhar. E aí, minha mãe fazia maquiagens das clientes dela. Mas era uma maquiagem muito simples, que nada a ver hoje, né? E aí, eu fui crescendo, fui crescendo, crescendo nesse ramo também. E indo com ela. Aí, chegou uma hora que minha mãe não conseguia me levar até as clientes dela. Então, ela resolveu, então, a fazer um salãozinho dentro de sala, dentro da casa da gente, sabe? Uma sala. A gente não tinha sala. A gente nunca teve sala. Era o salão. Era o salão dela. E a mesma coisa, eu ficava o tempo todo com ela vendo e tudo. Aí, foi passando os anos, eu fui crescendo, a adolescência chegou. E eu comecei a assistir muito YouTube. Eu adorava ver as blogueiras fazendo maquiagens e essas coisas. E, inclusive, até fiz um YouTube pra mim, um canal no YouTube. E comecei também a dar tutoriais de maquiagem. Nem tinha diploma, nem nada. Que bacana! Ah, minha filha, mas eu vou te falar, autodidata. Oi? Estou falando que você, só de observar, você já aprendeu, né? Por autodidata. Talento mesmo. Isso. Aí, foi passando. Aí, todo mundo, alguns familiares, algumas pessoas falavam, Clélia, você precisa colocar isso na internet. Eu lembro, gente, que falava assim comigo, Clélia, você precisa ir pra uma rede de televisão, pra rede de televisão. E eu ficava, gente, é tão difícil. É tão disputado pra ir numa rede de televisão. E olha aí, como que Deus é maravilhoso, né? Maravilhoso! Tudo aí se cumprindo, tudo se cumprindo. E é tudo porque eu não desisti. Quando eu comecei a gravar os meus vídeos, postar na internet, até hoje, eu não tenho um equipamento especializado. Eu não tenho um telefone que tenha várias funções. Meu telefone é muito simples. Eu fico triste um pouco, às vezes, quando eu vejo que a minha maquiagem ficou perfeita, mas o telefone não pega a imagem direitinho, sabe? Então, para aí, Clélia, para aí. Alô, você que está assistindo o Espelho Mágico, que queira presentear a Clélia com um bom telefone, né, Clélia? Para ela poder publicar as maquiagens dela. Podem entrar em contato comigo mesmo no arroba patriciadjou, né, pelo Instagram, ou pelo Instagram da Clélia. Tenho certeza, Clélia, que nós vamos arrumar um telefone para você, viu? E de última geração. Ai, Jesus, como Deus é bom, tomada, eu confio. Vai sim, confia que vai chegar. Tem modelos que eu chamo, que eu sei que tem um telefone bom, eu falo aqui, você me empresta, eu pergunto toda humilde, você me empresta o seu telefone? Claro! E aí, Clélia, conta para mim. Aí você colocou tudo lá no YouTube, no Instagram, divulgou o seu trabalho. É, aí, uma, duas observações que eu tinha, já era motivo de festejar, já ficava muito feliz. Nossa, como eu disse, eu não tinha iluminação, não tinha nada, e eu não desisti, sabe? O que eu passo para as pessoas é que a gente não pode desistir. Quando a pessoa me vê aí, nossa, ela tem muitos seguidores, ai, ela é uma pessoa muito chique, ai, ela é assim, eu sou muito simples, gente. É, sabe, eu gosto de mostrar o que eu tenho de verdade, transparecer para as pessoas que a gente pode ser feliz com pouco, né? E, nossa, eu sou muita graça a Deus por eu respirar, sabe? Eu faço muito, assim, com as pessoas, por exemplo, você consegue passar a mão no seu cabelo, sentir os fios do seu cabelo, mas eu não consigo. Eu nunca senti na minha vida o que é passar a mão no meu cabelo para você ter uma noção disso. E não ficou vítima, né, Clélia? Você correu atrás, né? Não, eu fico muito feliz. É, olha, que isso. Eu consigo fazer coisas... Isso, eu penso assim, as pessoas ali conseguem fazer coisas que eu não consigo, mas eu também consigo fazer coisas que eles não conseguem, então está tudo bem. Clélia, você faz um extraordinário. O que essa menina faz de colocar cílios, maquiar... Olha, Clélia, eu estou aqui olhando os meus dedos aqui, dez dedos, as mãos, e estou aqui pensando, gente, que talenta essa Clélia. Eu não faço o que você faz, mulher. Obrigada, obrigada. Pois então, foi um prazer te receber aqui no Espelho Mágico. Deixe aqui para a gente o seu Instagram, o seu canal no YouTube, para todo mundo te seguir. Tá, é Clélia Rodrigues Makeup. É C-L-E-L-I-A. Clélia. Rodrigues Makeup. Isso, é porque tem gente que me chama de Clélia, não é Clélia, é Clélia. É com L, gente. É o arroba Clélia Rodrigues Makeup. Tá aí na sua tela o Instagram da Clélia. Sigam e... Todas as redes sociais são esse daí. E compartilhe também, né, gente? Que nós temos que fazer uma divulgação muito legal, levar a Clélia para um programa nacional, viu, Clélia? Porque você foi um presente para mim. Tenho essa responsabilidade com você, viu? Obrigada, meu amor. Gostei muito de você, tá? Eu que adorei. Que prazer te receber no Espelho Mágico.